Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo neste canal. Vim aqui hoje, pessoal, trazer para vocês mais dicas de aplicativos. Vou estar aqui mostrando para vocês aplicativos que a gente consegue tirar pessoas, objetos, alguns detalhes das nossas fotos, né? Quando você tira alguma foto, tem alguma pessoa lá atrás ou algum objeto que você quer apagar da sua foto, que ficou meio estranho. Eu vou mostrar aqui para vocês os aplicativos que eu uso, né? Para editar isso nas minhas fotos, para tirar alguns detalhes, algumas pessoas, algumas coisas que eu não gosto da minha foto. Então eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês quiserem mais dicas de aplicativos, deixa bastante like, se inscreva aí no canal. Lá no meu Instagram também tem um destaque onde eu compartilho com vocês outros aplicativos. Então quem ainda não me segue, vai lá me seguir. Então nesse vídeo eu vou mostrar os aplicativos que eu estou gostando muito de usar e eles fazem essa função de apagar essas coisas aí, detalhes, pessoas, de um jeito bem rápido e bem fácil, tá? Então pessoal, o primeiro aplicativo aí que eu vou mostrar para vocês é o Photoshop Fix. É um aplicativo que eu uso bastante para fazer nesse tipo de edição, para apagar coisas na minha foto. E ele é um aplicativo gratuito. Então essa função de apagar coisas na foto e outras funções são gratuitas nesse aplicativo. Então assim que a gente abre o aplicativo, aqui já tem algumas fotos que eu já editei, né? Nele. Então para a gente procurar nossas fotos na galeria, a gente vai vir aqui nessa opção de mais. Então aquele pergunta, né, de onde você quer selecionar a sua foto, aí você procura onde você quer. Tem Facebook, arquivos recentes no seu celular. Então eu vou colocar aqui no meu celular e vou estar procurando, né, uma foto que tem alguns detalhes que eu queira apagar aqui junto com vocês. Vou estar começando por essa foto aqui, ó, que meu noivo tirou na praia. E ali atrás, como vocês podem ver, tem algumas pessoas, né, passando, algumas pessoas sentadas. E eu quero apagar, né, isso da foto pra ficar uma foto mais limpa, sem muita poluição de pessoas. Então pra apagar isso aí, a gente vai vir aqui em retocar, nessa opção aqui embaixo. E aí pra apagar é só você selecionar, né, o objeto, a pessoa, a coisa que você quer apagar da sua foto. Então você passa o dedo assim, seleciona e pronto, já vai estar apagando, tá vendo? Então aqui eu vou clicar também. Lá atrás, ó, tem uma pessoa no mar, então eu vou apagar. Aqui tem algumas pessoinhas também, então é só clicar em cima e já tá apagando, tá vendo? Aqui também tem outra pessoa. Então você vai selecionando aí e apagando e pronto, olha que fácil, gente. Não tem mais ninguém na foto. E esse aplicativo, ele é muito simples de usar. Então você clica e ele apaga, tá? Então ele apaga pessoas. Se a pessoa estiver muito perto de você, tipo, atrás, tá? Não dá pra apagar porque aí fica difícil, né, pro aplicativo conseguir colocar coisas em cima dessa pessoa aqui, bem perto de você. Mas se a pessoa estiver longe, dá pra fazer sim esse processo aqui de apagar, tá? Eu também gosto de usar ele em coisas, né, em objetos. Então tem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa foto aqui que eu tirei e ali atrás tem um carro, né, que ficou lá atrás. Então se eu quiser apagar é a mesma coisa. Eu venho aqui em retocar, clico lá em cima do carro, né, seleciono ele e pronto, ó, o carro já vai sumir da foto. Então é um aplicativo aí muito fácil de usar, né, muito simples. Quando eu queria antes apagar algum objeto da foto, alguma coisa que eu não queria na minha foto, eu tinha que editar pelo notebook e agora com esse aplicativo eu nem preciso. Então quando sai alguma coisa que eu não quero na minha foto, eu uso esse app aqui de uma forma bem rápida e fácil, né, eu já consigo apagar aí alguns detalhes da foto. A segunda opção aí de aplicativo que vocês podem também, né, tá apagando objetos, pessoas aí da foto, é o Snapseed. Ele tem umas funções bem legais, tá? Outras funções bem legais. E uma dessas funções é essa opção, né, de apagar detalhes aí das fotos. Então é assim que a gente abre aqui o aplicativo, ele vai pedir aqui pra você selecionar uma foto. E eu escolhi essa foto aqui que tem aquele copo descartável atrás, eu tirei a foto, depois que eu tirei, eu percebi que tinha isso. E aí pra tirar esse detalhe da foto, né, então a gente vai vir aqui em ferramentas, e aqui a gente vai nessa opção aqui, ó, de correção. Você escolhe essa opção aqui. E, gente, ele é um pouco diferente do outro, tá? Então você, esse aqui, esse aplicativo, você tem que dar bastante zoom, tá, no objeto que você quer, e clicar em cima, ó. Então você vai selecionar ele só a parte mesmo que você quer apagar. E pronto, ele já vai sumir. Mas tem que dar o zoom, tá, pra conseguir apagar perfeitamente, porque senão ele dá uns bugs e fica com outras partes, né, da foto em cima, dá um bug bem doidão. Mas, como vocês podem ver, também é bem simples, ó, vou colocar aqui. E, ó, pronto, já apagou ali, ó, o copinho não tá mais lá. E ele é bem simples de usar, vou abrir aqui outra foto e mostrar pra vocês com pessoas, tá? Com pessoas ele é um pouquinho mais chatinho, porque tem que tá dando zoom aí pra apagar, mas também super funciona. Então eu escolhi essa foto aqui de novo pra mostrar pra vocês, tá, o exemplo aí. E aí pra vocês verem a diferença desse aplicativo e do outro, tá? Então a gente vai vir aqui em ferramentas, vir aqui de novo em correção e aqui a gente tem que dar um zoom, tá, pra apagar bem a pessoa da foto. Então você vai selecionar aí a pessoa, dá uma selecionada assim certinha, passa em cima bem da pessoa e pronto, ele vai tá apagando, tá? Então o ruim desse aplicativo é que você tem que dar um zoom e ele passar certinho em cima da pessoa, senão ele buga. Então você seleciona bem assim, ficou alguma parte, você volta, passa. Ali atrás tem outras pessoas, eu vou clicando assim, ó. Tem que clicar bem certinho em cima pra ele não bugar a foto, né? Então, como vocês podem ver também é bem fácil, né, de fazer. É só selecionar também. Deixa eu procurar mais algumas coisas aqui da foto. Olha, ele já deu um bug ali, tá vendo? Ficou meio azul. Então vou colocar mais pertinho aqui. E aqui acho que tem alguma coisinha que eu vou apagar também. Pronto, vamos ver. E ó, consegui já apagar todo mundo ali da foto, tá? Só clicando mesmo, né, só selecionando. Então tem essas duas opções, tá, gente, de aplicativos. Se você tiver algum detalhe na sua roupa também, dá pra tirar. Então agora eu vou tá postando aqui pra vocês, tá? Uns antes e depois aí, pra vocês verem, né, a diferença aí das fotos, tirando alguns detalhes. E esses aplicativos são muito bons mesmo pra fazer esse tipo, né, de edição das nossas fotos. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas aí de edições, né? Eu uso muito esses aplicativos. E achei legal vir compartilhar aqui com vocês em vídeo. E é isso aí, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!